Seja bem-vindo a aula 23 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 31, página 21, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade não foi passada como lição de casa porque eu quis fazer o mesmo e explicar essa questão para que você possa ser capaz de desenvolver as próximas que envolvem a construção da função através do gráfico, certo? Então, a construção da função logarítmica através do gráfico dela. Primeiramente, a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente utilizou lá na função exponencial. Por quê? Porque a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, a gente é capaz de utilizar aquela mesma ideia, aquele mesmo raciocínio lógico, certo? Da função exponencial na função logarítmica. Então, vamos lá. Arrumar um espaço aqui. O que a gente vai fazer primeiramente? Primeiro, vamos entender. A função logarítmica é o quê? Log de x na base a vai ser igual a y. Então, eu tenho um x aqui, certo? Que está em uma base, certo? Que quando eu resolvo esse log de x na base a, o resultado é y. Só que também o que acontece? Isso daqui, ó, é isso daqui, ó, em exponencial é a elevado a y, a elevado a y é igual a x. Convertendo o log para exponencial, a gente obtém isso. Então, eu tenho que a base do log elevado a esse y é igual a x. Então, eu posso utilizar aquela ideia de construir a função exponencial através do gráfico, certo? Utilizando esse método no log. Então, utilizando esse método de construir a função exponencial através do gráfico dela, eu posso usar essa mesma ideia no log. Só que o que acontece? Eu vou olhar não a função exponencial, mas sim a função logarítmica. E aí, eu pego isso e converto para exponencial. Ao fazer isso, eu obtenho a estrutura, certo? Exponencial, utilizando essa mesma ideia que a gente já utilizou no passado. E assim, eu obtenho a função logarítmica. Porque aí, depois eu posso voltar da exponencial para o log. Falando assim, parece muito complicado, parece muito difícil. Mas, na verdade, é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que observar é o gráfico. Ver no gráfico quais são os pontos que a gente tem e que a gente possa construir algo assim, uma exponencial. Bem, então, eu sempre falo para você, sempre procurar primeiramente o 1 no y. Então, você observa se no 1 no y você tem alguma coordenada em x que permite marcar. Então, se eu olhar aqui, ele vem aqui, dan, 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 opa. Deixa eu fazer um pouco melhor isso aqui. Fazer um tracejado aqui. Então, ele vem aqui, ó. Pá, 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 pá. E, ó. Vem aqui. E ele vem aqui também. Eu sei que esse gráfico, ele está, pelo menos para mim aqui, ele não parece muito legal. Porque ele está muito pequenininho as coisas. Mas, o que a gente imagina, então, é que quando o x vale 3, então, quando entra 3 aqui na função logarítmica, sai como resultado 1. Então, vamos escrever isso daqui, ó. A gente já viu que a função é o quê? É log de x na base a é igual a y. Então, o que acontece? Quando eu tenho 3 aqui no x, na base a, isso vai ser igual a 1, que é o y. Então, aqui é x, aqui é 1. Então, quando entra o x no log da base a, o resultado saiu. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, então, fazer o seguinte. Transformar isso aqui em exponencial. Então, aqui, ó, a elevado a 1 vai ser igual a 3. Então, o que acontece? A elevado a 1 vai ser igual a 3. Então, se a elevado a 1 é igual a 3, certo? Aqui, quando eu não tenho nada, é 1 também. Então, que número é que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter, esse a tem que valer quanto? Tem que valer 3, certo? Porque, novamente, presta bastante atenção, ó. a elevado a 1 é igual a 3. Então, a elevado a 1 é o próprio a. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, quanto é que vale esse a? Esse a vale 3. Conseguiu sacar a ideia do que eu estou falando para você? Então, o que acontece? Então, eu já sei que o a vale 3. Nesse caso, ó, substituindo, então, a por 3, ficaria como a função? A função ficaria, então, como sendo log de x na base 3 igual a y. Por quê? Porque 3 porque 3 elevado a y é igual a x. Então, 3 elevado a y é igual a x. Então, se eu pego, por exemplo, aqui esse valor aqui, ó. Vamos pegar outro que é mais simples para a gente. 9. Quando x vale 9, o y está valendo quanto? Está valendo 2, ó. Está valendo 2. Se você pegar aqui e tracejar isso aqui, ó, vai ver que ele está valendo 2. Então, quando x vale 9, y vale 2. Então, ó, se você pegar aqui, vamos fazer aqui, log de 9 na base 3 é igual a 2. Por que isso dá certo? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9, ó. Então, ó, 3 elevado a 2 é igual a 9. Que é essa ideia aqui, ó. 3 elevado a y é igual a x. Quem é y? y é 2. Então, 3 elevado a 2 é igual a x que é 9. Conseguiu entender? Então, a resposta para essa questão aqui seria que, então, seria log de x na base 3. Então, seria isso aqui. Log de x na base 3. Então, log de x na base 3. e a única alternativa que tem isso é a alternativa de, certo? Log de x na base 3. Bem, então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e resolução dessa atividade 32. Essa também é uma daquelas questões que eu vou resolver para que você veja como é que se resolve, certo? e nas questões seguintes que vier a ter algo parecido com isso eu vou fazer a explicação só para que você resolva como lição de casa. Então, essa daqui eu não vou passar a lição de casa eu vou deixar para que eu possa resolver e assim eu posso mostrar para você como é que resolve questões desse tipo, certo? Então, ficou com dúvida poste nos comentários por já só fico por aqui e foi! Tchau, 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 tchau!